Senhor administrador, já vamos voltar a falar desta nova realidade, desta guerra entre o seu país e a Ucrânia. Já lá vão 16 dias, hoje houve novos desenvolvimentos diplomáticos, já lá chegaremos, mas agora queria dar alguma proximidade para que a opinião pública angolana percebesse também que impacto é que esta guerra vai ter para as famílias, para a economia angolana. Nós temos relações, digamos, comerciais muito intensas, há produtos que são produzidos na Ucrânia que chegam ao território de Angola, como são o caso, por exemplo, dos fertilizantes, por exemplo. Esta guerra vai trazer graves consequências para nós, os angolanos. Mas, muito obrigado pela pergunta, mas se permitir, eu vou acabar com essa ideia. O fim dessa operação militar, isso é desmilitarização da Ucrânia e desnazificação da Ucrânia. E nós não pretendemos ocupar... São os dois pontos essenciais para que esta guerra termine. Mas, o primeiro ponto era defender aquelas pessoas que foram sempre mortas, que foram atacadas pelas forças armadas da Ucrânia. Isso é mesmo salvar as ruídas, porque foram já mortas 14 mil pessoas nesse território, durante oito anos. Mas, a segundo ponto, isso é desmilitarização e desnazificação. E depois, o nosso presidente, Vladimir Putin, ele declarou que ele não quer ocupar a Ucrânia e não pretende fazer isso. Ele pretende só atingir esses dois objetivos, tal chamando-se. Mas, o presidente Zelensky já disse que não vai desistir, que não vai ceder. Ceder o quê? Não vai ceder nenhum desses pontos. Ele propõe mesmo as negociações. Quer dizer que ele está de acordo com os certos pontos, porque ele diz, mesmo as negociações de Lavrov, do nosso ministro dos Negócios Estrangeiros, como os ministros dos Negócios Estrangeiros ucranianos em Portia, que estava aqui agora, e eles disseram que existem pontos de coincidência nas negociações deles, e nós temos que prosseguir essas negociações. Quer dizer que nós temos pontos para atingir o Mopax. Mas como que fazer isso? Bom, mas o presidente Putin, pelas declarações hoje do governo, deu a entender a opinião pública mundial de que quem manda no presidente Zelensky é os Estados Unidos da América, porque hoje o governo russo sublinhou que os Estados Unidos da América devem dizer ao mundo o que é que querem fazer. E não só isso. Mas eles também têm que influenciar a Zelensky e encorajar a ele a negociar e resolver esse assunto por via pacífica. Porque o que ele fez? Ele, para além de entregar as armas de fogo à gente, qualquer que seja, e começaram mesmo bandidos que pegaram nas armas, começaram mesmo a praticar vandalismo nas cidades. Eles matam as pessoas civis, eles mesmo roubam os bens, etc. Mas nós agora temos, perante um facto, há uma invasão da Rússia ao território da Ucrânia, com imagens de destruição, digamos, de uma ponta à outra. Como é que a Rússia se vai justificar perante a opinião pública mundial sobre o que está a acontecer? Mas eu disse que nós... Aquilo é uma realidade, não é falso. Não, não é falso. Mas eu vou-lhe dizer só uma coisa. Essas mesmas destruições, na tal grande escala, têm. Porque nós, cautelizamente, que nós fazemos e aplicamos essa operação, nós sempre estamos a poupar os bens, objetos civis, e não gostaríamos de prejudicar a população civil. E por isso que nós não atacamos as cidades. Por exemplo, quando que era a operação em Iraque, e as forças de coligação, eles bombardearam, mesmo as cidades, bombardearam, eles mataram mais de, parece que, 400 pessoas, ou não, 400 mil pessoas, durante essa operação. E depois eu posso dizer que durante nove guerras, durante 23 anos que foi feito pelos Estados Unidos, foram mortos 11 mil pessoas. Isso é escala. Mas quando que nós falamos que agora foram mortos só 1.500 pessoas civis, isso também continua de grande para cada pessoa. Mas para a guerra, como disse, ou para a invasão, isso é quase nada. Quase nada. Mas o que nós estamos a ver na imprensa ocidental, e já vamos falar depois, em intervalo, sobre o impacto, digamos, e esta guerra psicológica, contra a informação, informação, desinformação, propaganda, mas, ser embastador, não me respondeu a impressão em relação a esta cooperação com a Angola. Nós temos uma cooperação estratégica. É evidente que numa primeira fase houve uma grande cooperação militar, mas hoje, digamos, temos uma cooperação estratégica a vários níveis, e, digamos, da Rússia, vêm muitos produtos para a Angola, portanto, há uma balança comercial que é favorável, digamos, à Rússia, e, corrijam-me se estiver enganado, e desses produtos que chegam ao continente africano, há o destaque para os fertilizantes, para a agricultura. E a Angola compra fertilizantes à Rússia. A pergunta que eu coloquei era sobre se este conflito iria trazer graves consequências, digamos, para as empresas anglanas, para as famílias anglanas, para os cidadãos anglanos. Vai trazer? Nós temos que examinar a situação nos quadros globais. Por exemplo, quando foram introduzidos sanções contra a Rússia, isso não só prejudicou mesmo a economia mundial, mas também ela fez as condições mais favoráveis para a Angola. Por exemplo, o preço do petróleo subiu, e subiu mesmo de repente. E há previsões que podem custar um barril de petróleo mais de 300 dólares. Isso quer dizer que a Angola vai gozar do fluxo de dólares quanto quer a venda do seu petróleo para o estrangeiro. E isso vai mesmo dar um grande impacto positivo para a economia de Angola. Mas a Angola tem muitas despesas. Mas claro que tem despesas. Nós sobrevivemos agora mesmo o Covid-19 que destruiu todas as economias. E claro que nós necessitamos de investimento. Isso é uma forma de investir para a economia e para a vida social e para reforçar a democracia aqui em Angola. E depois, quando que é a nossa cooperação bilateral. Claro que nós tivemos sempre as ligações mais espirituais do que mesmo comerciais. E por isso que nós sempre manifestámos-nos em prol de desenvolvimento das ligações políticas. Mas agora nós tomamos rumo ao desenvolvimento da cooperação econômica. E claro que nós tentamos fazer tudo o possível. Nós, durante a cimeira Rússia-África, nós já assinamos muitos contratos. E nós combinamos a cooperar mais estritamente na esfera, no domínio econômico. Depois, agora nós esperamos esse mês uma comissão intergovernamental de cooperação técnico-militar. Que vai reforçar mais essa cooperação nesse domínio. Depois, em abril, nós esperamos mais uma sessão aqui em Luanda da Comissão Intergovernamental de Cooperação Econômica, Humanitária, Cultural, etc. Mas este conflito pode alterar, digamos, este programa. Até agora nós combinamos e reconfirmamos essa visita da Rússia para Angola com os nossos empresários, com os nossos conselhos empresariais que foram criados depois da cimeira de 2011. O presidente do Parlamento russo ainda virá a Luanda? Mas sabe que eu fiz essas propostas. Eu fiz essas propostas e depois era analisado aqui em Angola. E depois nós decidimos que não aconselhava agora chegar uma pessoa, nos fins de julho, dessa escala, grande escala mesmo, do político, na véspera das eleições. Porque todo o corpo, como é, no Parlamento, o corpo dos deputados será ocupado pelas eleições. Eles estarão mesmo nos seus círculos para aplicar o seu trabalho de eleições. E por isso que nós combinámonos de começar a examinar essa visita depois de outubro desse ano. Quando aqui serão mesmo as eleições, quando aqui mesmo o corpo dos deputados for formado completamente. E nessa situação nós vamos recolocar mais ou menos essa questão.